Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar como realizar a atualização das centrais Impacta de uma versão que está utilizando o programador PC direto para a última versão. Vamos precisar realizar o reset de fábrica antes de fazermos a atualização. Precisamos do ramal programador, que por padrão é o 200 e o 201. Na Impacta 16 é o 20 e o 21. Usamos o seguinte comando, asterisco 13 1234 asterisco 99 asterisco. Em seguida, baixe os programas necessários da última versão. Acesse inteobras.com e em faça sua busca, realize a busca da sua central. No nosso caso, estamos usando uma Impacta 16. Ao acessar a página do produto, na aba suporte, em arquivos para download, realizamos o download do programador. E também do ICTI, do Mozilla 37 e precisamos também do firmware da última versão. Todos os nossos arquivos são compactados. Primeiro, precisamos descompactar. Realize em seguida a instalação dos softwares. Acesse inteobras. 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 Realize a abertura dos programas sempre executando como administrador Em seguida, realize a comunicação da central pelo ICTI Logo após, acessamos o programador web No nosso caso, não podemos receber a programação, pois a versão da central não aceita esse tipo de programador Desse modo, vamos em Arquivo, Novo Banco de Dados, selecione a sua central que está sendo usada, coloque o nome do banco e clique em Carregar Após carregar o banco de dados, faça o login, usuário e senha, por padrão, é admin Agora precisamos enviar o firmware da central Clique em Manutenção, Gravação e Enviar Em seguida, em Enviar, selecione Firmer CPU Clique em Selecionar Arquivo e busque o arquivo .itb, já descompactado Logo após, clique em Enviar Nesse momento, vai aparecer que está sendo enviado e vai reiniciar a central Esperamos a central reiniciar dando 100% Deixando a central aniversaries combination, não deixa resíbena Então, agora depois podemos levar e dividir Como uma referência da principal foi a derramar посмотреть, verão não é não me conduziu Maravilhoso, levar carvalo Maravilhoso, sincione Tchau, tchau. 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 Tchau.